esse cabelo você vai conseguir aprender dois cortes eu vou trabalhar um corte reto depois que eu finalizar todo esse corte reto eu vou trabalhar um corte desfiado vamos supor que chega uma cliente no seu salão e pede para você fazer um corte reto só que ela não quer o cabelo desfiado ela quer o corte só reto e chega outro cliente pede para você um corte desfiado então nesse corte você vai aprender fazer a forma que a linha reta na parte inferior depois que eu terminar essa linha de corte eu vou trabalhar o corte desfiado na parte de trás e na parte da frente antes de começar o corte eu vou mostrar para você o formato do rosto da minha cliente ela tem o formato do rosto oval e o cabeleireiro eu preciso saber o formato do rosto antes de colocar as plaquetes mas vou mostrar para você é colocando as plaquetes para você saber exatamente o formato do rosto dela eu tenho nove plaquetes que simboliza nove formatos de rosto olha essa plaquete oval ela tem a proporção certa na parte superior na parte inferior e nas laterais para eu fazer um corte para combinar e dar harmonia para o formato do rosto dela eu preciso fazer uma linha ao contrário da linha que ela tem no formato na minha percepção como visagista eu preciso indicar um corte para ela para ela saber exatamente o lado positivo e negativo da linha que ela expressa através do formato do rosto então vou trabalhar uma linha reta que não é uma linha arredondada que ela já tem no formato e vou trabalhar um desfiado no comprimento do cabelo é trabalhando uma linha inclinada então essas duas linhas eu consigo dar harmonia para o formato do rosto dela vamos começar o corte então vamos lá eu vou mostrar para você a primeira divisão que eu vou fazer nesse cabelo vou fazer uma divisão na parte superior uma divisão da frontal até o topo aqui na lateral eu vou dividir no canto da orelha a parte de trás aqui da orelha do outro lado eu vou repetir a mesma divisão uma divisão na parte superior nas laterais no canto da orelha e esse painel eu vou pentear zero grau vou pentear agora eu vou fazer uma linha horizontal mais ou menos na direção do ocipital precisa ser uma linha reta para eu conseguir fazer a parte inferior vou prender essa parte superior deixa a cliente sempre reta com a cabeça e o pescoço reto vou usar uma tesoura fio a laser que ela tem umas micro serrilha na lâmina para eu conseguir fazer uma linha reta com muita precisão vou tirar os três dedos no comprimento sempre pegando a base do lado direito lado esquerdo da mesh continuação ó a minha mecha guia aqui ó tá focando tá muito longe ou tá perto vou pentear olha como ficou reta a parte inferior aqui ó vou pentear olha como ficou reta a parte inferior aqui ó vou conferir aqui no final essa mexinha agora vou soltar esse painel vou pentear direcionando as mechas em zero grau ó minha mecha guia aqui ó vou seguir a mecha guia vou seguir a mecha guia ó sempre seguindo a mecha guia sem cortar a mecha guia eu não posso cortar a mecha guia a mecha guia tá aqui viu que legal ó trabalhei toda forma vou conferir aqui ó se você quiser trabalhar assim você pode e pode trabalhar assim também fiz a forma do corte ó trabalhei toda forma ó trabalhei toda forma agora eu vou fazer as laterais vou fazer a lateral direita aqui primeiro observa que eu vou pentear zero grau vou deixar a cabeça da cliente sempre reta vou dividir esse painel de cima primeira mecha aqui da parte de cima vou direcionar em zero grau e pegando a mecha guia da parte de trás ó onde está a mecha guia aqui ó trabalhar sempre na horizontal eu não posso cortar a mecha guia vou ficar desse lado aqui ó que é melhor para vocês ó mexe a guia aqui vou soltar mais um painel que a mecha da parte superior consegue ver aí ó mexe a guia acho que é melhor desse lado ó cortando em linha reta vou conectar vou conectar com a parte de trás sobrou uma pontinha aqui ó mais uma mechinha pentear de novo olha que legal ó sempre trabalhando na horizontal agora eu vou fazer a lateral esquerda vou dividir esse painel aqui de baixo ó prender isso aqui da parte superior sempre deixando a cliente com a cabeça reta vou pentear olha que legal mecha guia aqui ó da parte de trás consegue ver aí vou trabalhar na horizontal viu fazer a conexão sobrou uma pontinha vou soltar esse último painel tente em 0 grau seguindo a mecha guia da parte de trás olha eu não posso cortar mexe a guia tem que ser na direção sem cortar nem um milímetro da parte de trás ela serve só para você não se perder na hora do corte agora vou deixar a cabeça da cliente reta vou pegar uma mecha do lado direito e uma do lado esquerdo vou medir vou medir fica reto assim ó vou medir os dois lados ó ó tá todos os dois no mesmo comprimento ó ó puxei aqui em linha reta os dois lados tá no mesmo comprimento agora vou mostrar o corte para você e lembrando que isso é um corte reto muitas clientes vai pedir para você um corte reto só que nesse mesmo corte eu vou trabalhar um desfiado para mudar totalmente esse corte ó já tá aqui o meu painel já tá aqui o meu corte viu viu que legal muitas clientes vai pedir para você esse corte tem cliente que gosta só de tirar as pontas retas pode ser reta pode ser arredondada e também pode ser inclinada eu trabalhei uma linha reta para você saber exatamente como cortar um cabelo reto só que esse corte eu vou trabalhar um desfiado porque ela não quer um corte reto ela quer um corte mais desconectado mais espojado com linhas mais inclinadas para combinar com o formato do rosto dela então agora eu vou dividir aqui no canto da orelha fazer a mesma divisão que eu fiz para fazer o corte reto ó essa divisão do lado direito aqui vou repetir o mesmo procedimento ó e agora na parte de trás eu vou desfiar todo esse cabelo ó como tá uma linha reta aqui ó eu vou trocar a tesoura essa tesoura é uma tesoura fio a laser ela tem umas micro serrilha na lâmina se for para eu desfiar com essa tesoura eu não posso porque ela vai travar na mecha e eu não vou conseguir fazer esse desfiado essa aqui é uma tesoura desfiadeira que é uma tesoura fio navalha ela não tem as micro serrilha na lâmina é uma tesoura lisa eu posso correr ela na mecha ela não vai travar e eu vou conseguir um desfiado bem legal nesse cabelo eu vou ficar desse lado aqui ó que fica mais fácil para você visualizar vou dividir na vertical vou abaixar um pouquinho só a cadeira só a cadeira está alta fica mais assim vou começar na metade da mecha usando a tesoura fio navalha vou posicionar ela e vou cortando desfiando de cima para baixo olha a quantidade de cabelo que eu tirei em uma mecha só continuação a mecha precisa ser mais ou menos na espessura de um dedo eu não posso cortar mais o comprimento comprimento eu já cortei ó precisa pentear bem deixar a mecha bem limpa para eu conseguir fazer esse desfiado foca na mecha foca na mecha foca na tesoura observa que eu vou abrindo e fechando a tesoura é como se fosse que eu estou tremendo os meus dedos bem devagar para eu conseguir um corte bem legal ó observa aí ó olha o movimento dos meus dedos se eu não quiser abrir e fechar essa tesoura só de puxar ela na mecha precisa ser uma tesoura muito boa essa tesoura ela é muito boa ela tem um corte preciso ó ó só vou puxar só vou puxar ela na mecha ó viu que eu consegui cortar vou fazer mais uma assim sem precisar abrir e fechar a tesoura a tesoura precisa ser muito boa ó só vou puxar na mecha ó se a sua tesoura não for muito boa igual essa tesoura aqui você pode abrir e fechar só que precisa ser bem rápido ó olha a rapidez olha a rapidez do meu dedo parece que o dedo está tremendo para eu conseguir um corte bem legal vamos lá foca nos meus dedos ó agora na tesoura agora na tesoura viu mais uma eu não vou abrir e fechar agora eu vou deixar a tesoura só aberta e vou puxar ela a tesoura precisa ser boa olha só agora eu vou fazer uma mecha abrindo e fechando aprende olha o movimento dos meus dedos viu que top ó trabalhei todo o painel da parte de trás agora eu vou fazer as laterais lateral esquerda vou começar pedir a cliente para deixar a cabeça mais reta dividindo um painel na espessura de um dedo começando no meio da mecha observa aí ó não vou abrir e fechar a tesoura só vou correr a tesoura na minha mecha ó sem tirar o comprimento agora eu vou fazer uma abrindo e fechando a tesoura começando no meio da mecha sem tirar o comprimento observa o movimento do meu dedo dedo polegar parece que eu estou tremendo a mão é porque eu estou abrindo e fechando a tesoura muito rápido para eu conseguir um desfiado bem legal olha só o movimento que eu estou dando nesse cabelo trabalhei trabalhei a parte de trás esse painel todo trabalhei as laterais agora vamos trabalhar franja olha já está seca aqui um pouco vou dividir para eu fazer uma franja e ela ficar com harmonia no formato do rosto da minha cliente eu preciso saber exatamente onde eu começo a divisão a divisão é no canto da sobrancelha olha aqui ó canto da sobrancelha aqui é onde eu faço essa divisão do outro lado eu vou fazer a mesma divisão olha aqui ó foca na divisão que está no canto da sobrancelha sobrancelha está acabando aqui e a divisão está aqui eu peço a cliente para levantar a cabeça o cliente levantou eu vou dar uma olhada nessa mecha que ela está um pouco seca vou umedecer aqui deixar mais úmida levanta mais a cabeça vou dividir ao meio essa franja do lado esquerdo eu vou cortar ela do lado direito foca aqui vou fazer esse desfiado começando na direção aqui ó da boca essa inclinação vou repassar o desfiado começando mais ou menos aqui na direção do nariz agora vou diminuir um pouco mais vou diminuir um pouco mais agora essa franja essa metade essa metade que está do lado esquerdo eu vou cortar do lado direito vou pentear ela começar na direção do nariz vou repassar vou repassar levanta um pouco a cabeça olha que legal olha que legal viu agora eu vou secar para mostrar para você para mostrar para você como que vai ficar essa franja se você quiser repassar ela aqui você pode você pode pegar essa franja desse lado e repassar ela sempre cortando assim ó o lado esquerdo você vai repassar assim ó é o lado ao contrário então você precisa cortar o lado direito assim o lado esquerdo assim ó sempre fazendo essa meia volta lado direito o lado esquerdo e aqui eu vou ter uma franja que eu posso jogar para o lado jogar para o lado e posso dividir ao meio eu vou secar e mostrar para você como que ficou é o cabelo seco porque molhado já deu uma diferença grande mas imagina esse cabelo seco beleza olha só como ficou gostou eu falei para você que eu ia trabalhar a frontal ia desfiar toda a frontal e desfiar a parte de trás olha essa franja vou colocar olha que legal o movimento da franja olha a parte de trás vou mostrar aqui é isso aí então vamos lá até a próxima aula vamos lá olha só